Bom, eu quero dizer que eu vou levar a mão para a energia que eu vou regularizar a radia em Esperanto. Bom, eu quero dizer que eu vou levar a mão para a energia que eu vou regularizar a energia que eu vou regularizar a energia. Eu conto que a gente se eu vou regularizar a energia que eu vou regularizar no Brasil que eu vejo em esperanto, regularizar a energia. A energia de Jesus basicamente significa significa que eu ir em esperanto. Emvenir a energia e no ambiente neste mundo mesmo que você mora aos cultos da radioprograma em Esperanto. Me pensas que tinha esse suficio grave fenômeno, porque eu me decidi presente que tinha um material, porque eu penso para você, que tinha que ter esse grave. Que é? Já a Esperanta língua, a Esperanta fenômeno, é tudo especial fenômeno, você não pode comparar com a Esperanta, eu tenho a língua vivante, você pode comparar com a língua que nasce mortes, nasce de mortes, mas quando nasce a língua, tudo é nele, isso é tudo ali fenômeno, tudo é novo fenômeno, e isso é tudo especial para o fato que de nascer a Esperanta, isso é esse setor, você não pode comparar com a Esperanta, não é? demografia, mas tudo é ali a maneira que ela é língua, que ela é ali a língua. do esperantismo, isso é tudo especial, o populismo, o fato de esses populares, de asfora, na todo o mundo, esse Esperantismo, e esses três mais simila, no Oriente, no Ocidente, na África, na América, isso é tudo multicolor, populares, com diversas características, tudo é especial, nem eu ali, populares no mundo, isso é igual ao esperantista populares. E, às vezes, e às vezes, as pessoas, o seu populares, constantemente, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que começantes, começam a ler a língua, todos os dias, em esse momento, entre todo o mundo, não se tornam novos cursos de Esperanto, e novos começantes, às vezes, ao povo, e muitas foram eras, porque muitas começantes, não se tornam, duvido que o povo, se tornaram fixo, e se tornaram que o eras e a revenas flúctuam, perdão, o meu logismo, flúctuam, esse fenômeno, que não ocasionam em outras línguas. Então, nós devemos ocupá-lo para isso, sorgir para isso, porque, se subimos, começando a malapéras, 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 e os restantes homens, não provisam, quantos suficientes, matemática, o esperantismo, o povo, malapéras. Então, esse é um fenômeno aritmético. É um fenômeno. Então, nós devemos sorgir para isso, que apenas, constante, entre todo o mundo, internista, e também, com os santos. Nós devemos sorgir para isso, com os santos. Que há? Já, ocasionam que teoria, com os santos, devemos usar apenas por tempo. após o tempo, que os santos devem fazer normales, esperantistas, falando a língua, escrevendo, usando a língua. Então, eles devem, com os santos, dizer, um ano, dois anos, após, não mais começando. Flores, falantes, e usantes da língua. Mas, não é? Não. Não. Isso não ocasiona. Isso não ocasiona. deixar o caso da eterna e começando. Tinha esses graves problemas por nós. E, veja o bom. Eu não acusam os homens que fariam eternos e começando. Eu não acusam eles. A culpa não é deles. A culpa é de nós. Que não provisam com os começando bons materiais, que estimulam, porque eles motivam. E você começa a usar a língua. flui, e rapidamente, e nature. O movimento, o socio esperantista, o populismo, devem aceitar o começamento e estimular eles. Usar a língua. Já a esperança não pode ser apenas filosofia, ideal, não devem usar a língua por cultura e aferro, por ler, clare, contactar com outros homens, esperando essa língua por internacional uso. Exemplo, no Brasil, eu encontro muitas samudianas, bons homens, motivados, bons bons homens, muito bons bons homens, que também não tinham contato com outros esperantistas no nível internacional. Então, por que eu aprendo internacional em língua, se eu não usam por internacional seus contatos. E restam apenas no clube, no clube, por locais activos, por cantos, por danças, por excursos, por turismos no Congresso, que são muito bons aferros, mas esperanto, essas mais para o tempo. Eternei começantes sofrem. Não penso que eles são psínicas homens que os acomodiam com os eternos começantes. Tudo é na eterna começantes esses mal bons fenômenos por dois motivos. O não é que esperanto perde prestígio. Se a língua é fácil, se a língua é muito bom, muito bom, muito homem não progresso na língua, se ver esperanto tal, se tiver começantes faridos eternos começantes, a língua perde prestígio que vêm externo público e vidas que muitos homens não sucessos parolos esperando. E se tiver a língua ver essas boas? Têm começantes que não sucessos progresso? E ainda os progressantes sentem mal boas na medida da veterano e da flua e parolantos. Eu encontro muitos começantes que falam portugais, portugais, falam parolos ante presidente de Bel, presidente de Bel, essa tremenda roma, parolos flu, e comensantes, e comensantes não é muito ativo, não é discriminação, comensantes, do la eterna comensantes, essas mal bonas fenômenas por la língua e por la homo. Você não aprende esperança para fazer eterna comensantes, não é? Por o prestígio da língua e bom fato de comensantes, urgem que ele fa ex comensantes, ou comensantes, ou progressantes, ex comensantes, nesta tiai. Então, que deve fazer ex comensantes? Ou comensantes que eu vou transformar em ex comensantes? Que ele fare tiai? Essas muitas indicas. Me repito tiai que eu vi am escoltas muito foie. estes diversos remédios porque o progresso na usada não é fácil a língua esperança. Exemplo, a plena usada que vi em matriculado em via urbo em curso por comensantes, comensantes, conversação, cursos, da origem, isso é bom. Mas, se você observa que começantes ver progressas, que progressas, rapidamente, progressando, frequentando, apenas uma semana, lecionando de uma hora, tudo não é suficiente. O novo problema, não é todos os clubes, que têm conversação em cursos, não é todos. Todos os clubes, são uma semana, toda semana, a Roma não usam a língua, depois ele usa a língua, uma semana, uma semana, e você precisa de um curso para fazer ver começando. Também, eu recomendo que eu lego todos os clubes, em texto, isso é mais bom. Se começando todos os clubes você liga ao menos uma página, leite, leite a voz, e liga, e relega. Não é suficiente ler, você deve consultar a abordagem, compreender o texto, repete o texto sem pensar para o traduzir, então, essas veras, você deve fazer todas as contágenas, contágenas, genéficas. Também, leite texto nestas paróli na língua, nesta é suficiente, não é? Paróli, dialogo, use a língua na ativa, essas ali, nivelo de comprenado da língua. Sentiu essas anca bom remédio. Bom nega remédio, que num tempo essas relativas e facila, essas lausado de interredo por escribir cae babilí com exterlandais esperantistas. Quero parolos sobre exterlandais esperantistas? Parolos com exterlandais são mais interessados ou parolos com homens que compreendam suas línguas. Se parolos com japano, com bulgaro, com russo, essas multipli estimule. Unas é para a diferença entre culturas e duas, para que que virem erratas usam na língua e exprimam ali todos nos acompanham em via na língua portugal língua manilas. Do tíu homo que o povo usam interredo tíu essas boas remédio. Anca o parto preen lá evento. Parto preen em reencontigui regiôni, nazi e estata e interna reencontro de esperanto essas três bonas manieras por progresso na língua. Se ele ocorre esporade, ele não ocorre estiutá que dê faride flúor usando de língua, eu nê essa suficia. Se me dê salve que parto preen em universal congresso de esperanto essas trem motiviga estimulou por que ni progresso na língua. Já la convivada con como ele cvindic lando isso estimula por ni. Se você pode fazer o peso de euro por isso eu recomendo que você faça isso. Não é? Sem crocodilado. Se você vem ao congresso e crocodilado por todo o tempo, isso não faz sentido, Amarilho. Amarilho, não é crocodilo, Amarilho. se usas internacion línguas, venas ao congresso de São Paulo, por practique la língua, caí lá todo o tempo, crocodiladas, Amarilho. Não é para o tio, não é para ascensão. Radio, churradio, povos help? Churradio, essas bonas remédios, enviar reimo, todas no momento em que vivemos, no tempo em que vivemos depois do lavado do telero, no cuireio, em aquele momento podemos ascoltar radios, ascoltar radios, essas bonas remédios por progresso em língua, por ler língua. O que você opiniou? De essas naturais métodos, ascoltar a língua. Já penso bom, que maneira você aprende a língua portugália? Primeiro, você passeu um belo período, um paradiso período, dentro de sua patrinha. Tudo é tranquilo, não é ocupante para as línguas. Depois, você deve nascer, começar o horror. Você deve falar, compreender, vir, espir, mande, fechar, urinar, etc. E comece o problema de comunicado. E veja, a nature provisa que um ano próximo amarilho apenas seis monéticos. Normalmente, nós precisamos um ano sem palavras, sem palavras, nem palavras, nem apenas ouvir o patrinho, o patrinho, o artistinho, ouvir, 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 e começar a comunicar por redéto, por cloro, por crios, se viesse mal seco, criáce por peti vindágioin, por seco vindágioin, por vi, caito, tudo. Dovido bone, lerni lingvon nature, essas, unue, ausculti la lingvon, bonnet, compreende din, din, essa é la natura metodo, lernas dia, do la natura metodo por lerni lingvon, posturas unue que ni ausculto, poste ni devas comprengi, clare, caito, poste nur en la tria momento ni comenta sas balbuti, caito, parole la lingvon, caito, juste et proponas la radio, esperando esas tio tag, tio momenti ausculte per interretto, cia mi parolas pri radio, non tempe mi parolas pri radio en interretto, compreende eblas ausculti radio en tradizia metodo usante radio paraton, caito, chaito, nure amarillo faras tio nun tempe, nene nio ali a homo e la mondo auscultas radio in esperanto per radio parato. O normal é unixaltas la computilo, caia auscultas en la momento ripetas, en la momento que am vibolas, que am essa oportuna, caia auscultas. existas anco in interretto multe filmoi en esperanto, estes multe, amasso da filmoi, sed mi volas dir al vi que la filmo esta bonega maniero practica lingvon, sed mi opinias persone, mi volas demandi vim pritio, quine vi opinias? Mi opinias que auscultas radio por lernado de la lingvon, estes plie fica, plie fike, ol vidi filmon, specti filmon, quia? Char kiam vi spectas filmon, vi atentas pri la bildoi, oculoi perdidias inter la bela actorino e la bela actoro e la bela sceno e kai tel pu, kai vi ne multe atentas pri la lingvon, en via orelo, kai kiam vi auscultas radio, vi fermas la oculon, kai atentas nur pri ti kiam vi auscultas la lingvon, esas plie fike, la la vid punto de lernado de lingvon, practicado de lingvon, compreneble kiel amusidio, la filmu se multe plie bonac, ne, do mi opinias ke radio, ancora havas loco nel la mondo, kai estas et plie grava ol filmu, laut ti selo, krome, la radio net selas nur la comenzantoin, mi electis citiun temon anca, pro Esperanto povas esti peranto de nova iconoi, de novas sioi, Esperanto povas talgi anca por la veterano e cioi esperantisto por clérigio, kai radiai programoi in Esperanto provisas multe informoi kai culturai programeroi kii clérigas nin, helpas kenny estu plie conscia plie nia mondo, plie alie culturoi, poste mi paro spritio denove kia mi paro spriti la ebletzo e de radio do radion nestas nur por comenzantoin, anca o la veterano debas ausculti radio. parolies, esperantoin, es tre grava, car miriam vidis en itala congresso de esperanto, korean esperantistino, kiu resignis pri la congresso, kai foriris, car si ne succesis compreni, kiam italoi paroles esperantoin. Si ne comprenis, si tremal joidis, kai foridis de la congresso, car si auscultis nur la korean manieron paroles esperantoin. Do, oni devas alcun timidio all'internozia, cum la differenzoi de accento inter un popolo kai elie, quel kai homi besona stian. do, crom tio ausculti per la inter reto po vazesse tre amusa kai tre inter ressa tre tranquilliga esperto. Suficias quelcai minutoi se tio tage. Mine petas, mine recomendas, mine proponas que vi ausculto du horo en radio tio tage. Nen io el tenas dion nur amarilio. Nen io el amarilio e esse. Porque vine dormo, charriero dormes la tutan tempo, que a manier vine dormos. Al kio apartenas tio flago amarilio? Amarilio. Demando la universitatan. Kio al kio apartenas tio flago pola red radio en esperanto. La mia opinio di est la play bona radio programo en esperanto. Pola radio pro pola red radio la mia opinio es es la play alta nivela. Al meno uno la play. Die esas la play tradizia, una la play mal nova, existen funcías la pola red radio, de la tempo que amnia auscultis per radio aparato de tride chiaro e eble guard chiaro mine memoria es bona la tempon do 10 il esas tres espertas y tres profeci nivela y tres riche navai. non tempe la registrar en polando ni plus apogas la radio do el de vas fare la feira private do el publicigas du foie se maine du foie se maine du dec vin minuta en program tres riche y garantías al vi que se vi interes de explic ultura y a feira la radio es es tre bona la nivelo de la lingua parolada barbara piecac y es académiano de esperanto y provisa informe sobre polando sobre la lando sobre la ciencia sobre literatura sobre esperanto movado y tradizia el sende en la universale congreso de esperanto y han far raporto y él send y es muy bueno y en la paciente universal congreso en bonaerro me demandas de barbara piecac que critiquen la pola radio que critiquen a lindos la homo y multe critiquen credo min la homo y multe critiquen que se demandas la homo y critiquen que ni parolas trop rapide ah yes yes que quien me respondas me respondas a lille penso plus rapide que poste me pensas antipatia respondo que me pensas la enon se via os cultas panamera radio pan em paulo panamérica joven pan joven pan se via os cultas joven pan san paulo vien petas de la parolista que parola mal rapide que al esperantiso de las paroles mal rapide esperanto nesta normal lingua vivanta lingua rapidigo vien pensam vien ascultado suficias quelca minuto e ti o tag memoro ti un fraso amarillo alquio apartenas ti o flago joven acerta anca tre bona la china radio esperanto tre bona esas bona porque via os culto orientanon chinon parolantan perfectan esperanto perfecte comprenatan net ir rapide que lapola il paroles yo met mal rapide se tut nature tre profeci nivele alt nivele bonega radio presca o cio tage il provisas noven programero el parolat en bonega pronuncio que varia en habo il multe informas prilalando chinio que el blu ser es tre bona la reteio la tuta reteio de latina radio non nur la radio programo es es tre riche con textos dossieros por ascultado filmeto foto raporto estes veras vi povos passigi horroin en tio reteio ili es tre bona tecnici altivela charla registrar en tin nui pagas porque la jornalisto produto tion programero ili estes profeciului kai kai anca ili informas o case de la universale congresso kai alia internatia eventui iras jornalisto il tin uio alla eventu por informe la publique en esperanto kai nini auscultas kai nini apogas e mal nulte homo e auscultas tion laboran ou negan laboran por esperanto suficias quelcai minuto e tion tagli mia presidento abon volustar id kai montri vidula exemplan al kio apartenas tio simbolo dan con presidento mosaico tio estas la plei modernezza la plei unul stila radio in esperanto tre moderne shaina stila moderne por unul tion en brasil ili amas la vorto moiosa tio visias que signifas moiosa tio visias moiosa tio simpatia senhorina nes tias que es moiosa amarillo clarigo que es moiosa avangarda en la portugal lingua legal maneiro moiosa en esperanto neologismo jargono en esperanto mosaico vi raitas ausculti de nove e de nove e de nove e de nove en la sequevanta tago de nove alia programo suficas suficas amarillo ele parou as ne rapide, ne tre mal rapide, Carlos Sarandrea, essa é a parolista, é muito boa a parola. Compreende? Temos a parola mais forte com a religião católica em rádio, mas não só o que ele parou para a primeira religião. E já não tem o papo, essas três populares, três sucessos admirando a Roma, e devemos apogar, e mostra ali que esperantistas apogam o humanismo da nova papo. E, de manche essas belas evangelias e mensagens, tudo de manche, muito belas, e eu recomendo que vocês escutem, sem depende da religião e credo. Só para praticar a língua, elas valoram a pena. que eles tinham arquivos com mais ou menos mil escutáveis programas e registrações. E vocês escutavam novos programas que eles não atualizavam, já que eles tinham interesse muito. Então, o arquivo da Rádio Vaticana é um arquivo da Rádio Vaticana. Sufichas? Rádio Havana, toda semana, uma semana, novo programa, 2 horas, 30 minutos. o programa. A palavra é muito clara, muito boa, o general fala de Maritza Gutiérrez, que é o estraão da UEA, com loucas, generales, que esperança informe, que é músico, que é um bom programa, que é sete temas para a América, o programa, já que nós amigos, essas nossas moralas, devem apoiar, né? já que eles não estão tratando em América. Sufichas? Por que temos, Amarildo? E onde essas fláguas? Budho. O que você dizia com a Rádio Esperanto? Budrismo Rádio Esperanto. Trebona. Se não falam para a Rádio Católica, depois falam para o Budrismo. vejam a adreção Budhano.sono e tal. Informe, e programas religiosas, lá a palavra, essas elas orientam, não é latino, tudo é neutro, mas elas orientam. Mas é perfeito e claro, nós devemos acertar também, de certa maneira de falar. E também acompanhar os textos. Isso é muito bom, se você tiver os textos, e ler os textos da computação. Isso é muito útil, no princípio, ao começar. No último tempo, o Budrismo Rádio interrompe em alguns meses, mas ele promete que em outubro ele se tornou. Ele se tornou. Ele se tornou. Os programas do Budrismo são muito bons. Ele tem histórias, apólogos, comentos, esses três ecumenismos, ele aceita sua inteligência, três grandes vidas em Roma, e tem interesse a sua cultura para o Budrismo. Sufichas? A gente não tem um FLAGON, porque aqui não se pertence ao nosso Inlanda. A esperança retradia funciona porque em Roma, em Austrônia, começam a produzir todos os dias, 500 minutos, que programaram artichas. Todos os dias, um artichas, mais 26 minutos tiam com o texto tiam com o texto porque eu lego o texto e escuto e eu estou fazendo uma boa didática que eu vou dizer e eu estou fazendo essa trevaria com o moderno vivo o tema do moderno vivo o esperantismo é chato para o tempo do passado do meu mundo do meu mundo se não deve modernizar a nossa cultura falar sobre ciência sobre medicina sobre tecnologia sobre arte sobre fenômenos no mundo se não para o político ele evita a polêmica não é infinita mas também ele evita o tema do mesmo motivo se não tem tecnologia arte, cultura, general todos os programadores o senhor Antônio Oberndorfer produz todos os tais novos artículos em 20 minutos isso é muito bom o seu trabalho e ele vem ao Brasil no ano para apresentar o seu trabalho no Congresso de Esperanto no Rio de Janeiro ele confirmou que ele parou prelegas no Congresso também para a filosofia para a curiosidade para a tecnologia para a arte isso é tão interessante e o que é interessante é que ele está em uma companhia para o legado que aconteceu nos textos e de tempo ao tempo apenas filmam por ilustres os artículos e o que é interessante é que o Brasil dois brasileiros dois brasileiros um austro um italiano e um italiano e um italiano e um italiano de tempo e um italiano no ah o brasileiro é isso para o lixo me esta zona lírica é o alian mineconas é o alian mineconas é o alian Herbert me esquece o alian nome é é é bom ali parolas se deu esse interesse por practicar la internação parola então é diversa maniera de parola esperanto ah vindo dorm mas amaril amarilho aqui o apartenas de o flago né senhor melbur no australio e o estrang número de radio tris o zo radio já nos amigos esses homagos ao amarilho charlie dorm australia uno hora programa uno foi semana com clara el parolo legado de articolo en la esperanta gazetaro canzone informe ele parolas com forte australia acento esperanto parolas esperanto la parolista espontánea tres simpatía presenta cien material alan bon radio E essas ali, em minhas palavras, porque o rádio já não é esse tempo, mas devem terminar. Essas são curiosas, em Varsovia Vento, em Polônia, interessas, espontâneas, em modernidade, o rádio. E essas rádio ativo de Uruguai, o tempo, não é tão ativo, mas ainda existem rádio ativo. O rádio interessado, devem ser o seu preferente em rádio. E me pedem de ver, bom volo reagir. Os produtores do rádio, voam dizer o que você pensa na rádio. Então, comentam na internet, se você achou, se você não achou, se você achou, se você não achou, se você achou, se você propõe mais bonita. Se bom volo, criticam, bom educam, e criticam, construam, que os homens criticam, não é por ofender. Isso é uma boa coisa. Servido, não comentam, o produtores do rádio, pensam que lá foram, não encontram erros, não são finas. Esse rádio Rio de Janeiro, não é isso em Esperanto, não é isso, não é na portugala língua. Para o tio, não é nem me diz. Essas duas línguas. Vi parou as duas línguas. Eu não sei o tio, mas pensam que é o Número de Vanildo. Do rádio Rio de Janeiro, não é o Ancalávaz, o bom volo. Você deve, você deve desvastá-lo, que é o uniforme. Eu mesmo não sei o tio, filho. Minha frappou, suficiast, de maneira, de maneira, que vi farigiu, ex-comensando, e nem nem amplo crocodilo. Farigiu, ex-comensando. Tui, coran, danco. Obrigado.